Música Me beija, seu nome é o que não sai na minha cabeça E eu me enxerga e não peça Por poder de amor, por poder de amor Me beija, seu nome é o que não sai na minha cabeça E eu me enxerga e não peça Por poder de amor, por poder de amor Já tem mala que mostra o zero Já tem mala que está em meu coração Já tem mala que está em meu coração Já tem mala que está em meu coração Até há com o Meus doce arás de ver meu amor Música Joga essa rede pro alto Se amoscavo meu atraso Eu já não sei de faço Não vou ter meio juízo Beijado porque eu preciso Não quero ser seu amigo Quero em você Me beija, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me ode antes que eu me enlouqueça O rei de amor Me beija, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me ode antes que eu me enlouqueça O rei de amor Me odeia, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me ode antes que eu me enlouqueça O rei de amor O rei de amor Me beija, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me ode antes que eu me enlouqueça O rei de amor Me odeia, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me odeia, seu nome é o que não sai da minha cabeça Me odeia, seu nome é o que não sai da minha cabeça